O que é isso? Me invita a Fiona. Fiona, bem-vindo. Como vai, Nevita? Me invita a Fiona especial. Dorcu, este é o traqueiro do projeto aqui. Então, para explicarmos precisamente o que o projeto tem será com nós, como empresários, que pode beneficiar daqui. Bom, boa noite. Na Turcu está ouvindo. O projeto chama Erasmus. Então, Erasmus é um programa que a União Europeia tem disponível em todos os países, que formam parte da União Europeia. É um programa de exchange para os empresários. Empresários são jovens, empresários são novos, ou aspiring entrepreneurs. E, por isso, não tem uma ideia de que a startup não quer começar um negócio, mas não tem uma ideia de informação, de conhecimento, ou talvez não tem mais informação sobre um mercado em particular na Europa. Então, para esse aí, tem Erasmus, que é uma forma de um empresário que está começando, porque vai, ouve, se está em um novo stage, se é um empresário que está existindo aqui. Então, agora eu tenho um novo stage, para o empresário, que tem um novo stage, ser um empresário, ouve, é uma opção teclis, porque você pode pensar, me está para invitar um heno, me dá um negócio para me ensinar, me pedir a meu concurrente, como eu tenho que ir a esse? Sim, é um bom maneira para o ar, porque eu não sei como uma competência, porque eu tenho que ir a esse outro mais forte. Não me dá para o coração, mas eu tenho que ir para nós, porque nós vamos fora da Europa. Então, eu tenho um país na Europa, mas não vamos fora da outra, eu tenho que ir para a Europa, porque nós vamos fora da Europa. Ok, interessante. Fiona, me acorda, mas há alguma informação que há sobre o programa? Então, você tem um programa que tem um par de anos, que vai estar na Holanda. Você tem uma ideia de como é acogido estar na Holanda? Então, Kiko, por exemplo, está a opção agora aqui para nós também? Bom, eu não tenho todos os detalhes de como é estar na Holanda, mas é que tem um programa que não está para Holanda, então, você tem todos os países na Europa, não por exchanges, ou por que um empresário de Espanha, também, Holanda, para ir ao stage, ou é, cana junto com o empresário que tem uma experiência, então, é assim, a outra área que está concernindo o negócio, eu sei, por exemplo, é da área de turismo, então, eu tenho que ir para a Holanda, para ir para a Espanha, para o AAC, como é que tem uma área em particular, então, as coisas não estão a melhorar, então, eu não tenho detalhes de um programa anterior, mas, eu acho que agora aqui, via de um outro projeto da União Europeia, nós também temos a possibilidade, é aquela possibilidade que tem, porque nós estamos conscientes disso, então, nós vamos ter a possibilidade para nós reunirmos a terra também, por fazer uso desse programa aqui. Eu sei, isso é interessante, porque eu acho que é um país que é um hobby mais grande, está acostumbrado a trair uma escala mais grande, e nós sempre temos, nós temos uma desadvantagem, com a nossa escala mais pequena, então, nós pensamos também, agora nós temos uma estratégia, para ter uma escala mais pequena, então, eu acho que é uma oportunidade, para ter uma boa chance, para nós, localmente, por cima, operar uma escala mais grande, mas, também, um pouco mais, sobre a cultura, que tem outro país, que eu vou dizer, hey, você sabe, se eu quiser fazer um negócio com o holandês, como eu tenho que organizar meu negócio, ou como eu tenho que atender com a minha comunicação, para o mercado holandês. Então, eu quero, é um projeto que eu sou, e eu tenho seu benefício, eu só, junto com o Startup Curaçao, eu disse, eu não sou, cada vez, eu estou lupindo, com a peça, eu estou investindo, eu estou a papia, enquadro com o Startup Curaçao, Citi, Workspot, Universidade de Curaçao, e meio, de meias, tem mais uma outra informação, tocante o tópico, talvez, você tem mais uma informação de você? Sim, eu estou lendo, outro ano, que eu disse, cerca, desde o ano, até o março, até o ano, e tem mais de 5.30 passos, na Workspot, na Bitterstrad. Ok, então, se você é uma pessoa, que inscrito, uma pessoa, que inscrito, que mandou uma mails, que mandou uma mails, ou tem alguma página, que mandou uma mails, que mandou uma mails? Sim, tem diferentes formas, não é uma parte de mercadeiro, para que mandou uma mails, que mandou uma mails, que mandou uma mails, para libertad, e mandou uma mails, que mandou uma mails, que mandou uma mails, para que mandou uma mails, e me queremos agradecer a você, agradecer a você e a gente nos trabalhos tem outros mas um par de informações é muito interessante nós temos Rony Calmera que também tem algo sobre com a nossa Trano's Business Resolution para o 2016 nós temos um convidado de SMS, que também tem um convidado sobre com o empresário e também nós temos um convidado especial que também tem o papel de certificação de mercado laboral então agora vocês outras semanas mesmo hora, mesmo lugar TCFM 93.3 canal 26 canal 3 Box Digital